O grão contra o tabaco e a luz da Upanca é uma vida Nas danças e nas crenças, nessa rosa negra de maracatu Vem! O maracatu, o afonchete, a maraca e o joré E dentro do nosso oitinho, que contou minha raiz E dentro do meio da cicatriz, que na pele a cor da cruz Venceu! Venceu a poesia no texto O seu diploma de violência